As gigantes da tecnologia estão sob investigação. Apple, Google e Meta se tornaram alvos da União Europeia. Autoridades regulatórias apuram possíveis violações da Lei dos Mercados Digitais, que entrou em vigor apenas no dia 7 de março deste ano. Essa legislação quer garantir a mesma condição entre empresas e oferecer mais opções aos usuários. Tais infrações podem resultar em multas de até 10% do faturamento global dessas companhias dentro de um ano. A Comissão Europeia se preocupa que as práticas adotadas pelas três gigantes não estejam em conformidade com as leis. Ao ser questionado se as investigações estavam sendo realizadas de forma apressada, o chefe do setor na União Europeia, Thierry Breton, enfatizou que a aplicação da lei é uma prioridade e não deve ser adiada. Nós continuaremos acompanhando o caso e, claro, te trazendo as novidades a respeito desse assunto.